Definitivo, como tudo que é simples, nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. Sofremos por quê? Porque automaticamente esquecemos o que foi desfrutado e passamos a sofrer pelas nossas projeções irrealizadas. Por todas as cidades que gostaríamos de ter conhecido ao lado do nosso amor e não conhecemos. Por todos os filhos que gostaríamos de ter tido e não tivemos. Por todos os shows e livros e silêncio que gostaríamos de ter compartilhado e não compartilhamos. Por todos os beijos cancelados pela eternidade. Sofremos não porque o nosso trabalho é desgastante e paga pouco, mas por todas as horas livres que deixamos de ter para ir ao cinema, para conversar com um amigo, ou nadar, ou namorar. Sofremos não porque nossa mãe é impaciente conosco, mas por todos os momentos que poderíamos estar confidenciando a ela nossas mais profundas angústias, se ela estivesse interessada em nos compreender. Sofremos não porque nosso time perdeu, mas pela euforia sufocada. Sofremos não porque envelhecemos, mas porque o futuro está sendo confiscado de nós, impedindo assim que mil aventuras nos aconteçam. Todas aquelas as quais sonhamos e nunca chegamos a experimentar. Por que sofremos tanto por amor? O certo seria a gente não sofrer. Apenas agradecer por termos conhecido uma pessoa tão bacana, que gerou em nós um sentimento intenso e que nos fez companhia por um tempo razoável, um tempo feliz. Como aliviar a dor do que não foi vivido? A resposta é simples, como um verso, se iludindo menos e vivendo mais. A cada dia que vivo, mais me convenço do que o desperdício da vida está no amor, que não damos. Nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada risca, e que esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Tchau, tchau.